Referências que tiveram em Homem-Aranha no Way Home sobre os outros filmes. Em uma cena, Peter diz pra tia May, isso não é problema meu. Isso não é problema meu. E depois ela morre dizendo a frase, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Com grandes poderes também vem grandes responsabilidades. Isso tudo foi uma referência ao filme Homem-Aranha de 2002. E quem disse que isso é problema meu? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Outra coisa que fez uma referência clássica aos outros filmes foi o Peter reclamando da dor nas costas. Que o Tobey diz depois de perder os poderes em Homem-Aranha 2. Onde em No Way Home ele relembra as costas ruins e foi uma das cenas mais hilárias. Daquela alongada. Ai, sei como é, eu tenho as costas travadas também. Mas uma frase que deu até arrepio foi o duende na luta final dizendo O Homem-Aranha pode sair pra brincar? O Homem-Aranha pode sair pra brincar! Que foi exatamente o que ele disse pro Peter do Tobey no telefone. O Homem-Aranha pode sair pra brincar! Like pra parte 2! Why? Seu app de vídeos curtos!